Vim na mídia Este senhor é um louco Ele acredita nas palavras de um bêbado Ele deve-me 10 milhões E tem de pagar promessa dívida Olá, sejam bem-vindos à Hora da Lei De segunda a sexta-feira Aqui na TV Zimbo Trazemos para si dois casos E no primeiro caso de hoje O nosso litigante diz que Quem diria? Que um simples cachorro Valeria mais do que uma promessa de amigo Vamos então conhecer a história com João e Lídio Tomem os vossos assentos, por favor Está aberta a audiência Então quem temos aqui hoje? O senhor João Sumbila, né? Sim É o vim notificado Sim, sim, só um momento O senhor João Sumbila Sim É o seu nome? Sim, é o meu nome E deste lado o senhor Elidio Libório Certo Elidio Libório Muito bem, então vamos começar pelo senhor João Sumbila Diga-nos lá, senhor João Sumbila O que o traz a este tribunal Sim, como eu diria Como eu dizia Eu vim notificar o senhor Elidio Pois certo dia estávamos nós bebendo num bar Não vai notificar não Trouxe o senhor Elidio Trouxe o senhor Elidio Aqui é o tribunal Sim, trouxe o senhor Elidio Aqui é o tribunal Pois certo dia estávamos nós bebendo num bar E conversando, eu ia desabafando com ele E dizia que eu não conseguia encontrar alguém Que gostasse de mim Que aceitasse casar comigo E aceitasse meu cachorro como parte integrante da família E ele me disse que se eu encontrasse alguém Que aceitasse casar comigo Ele me daria 10 milhões de kwanza Cansar consigo, mas com o cão incluído O cão também estaria no kit, não é? Sim O cachorro também faria parte do kit Faria parte da família, sim Ele me daria 10 milhões de kwanza Então, passando-se um mês Eu felizmente consegui encontrar alguém Que aceitou casar comigo E aceitou o cachorro como parte integrante da família E eu procurava o senhor Elidio Para ver se ele pagasse O que ele prometeu? O que ele prometeu então? 10 milhões de kwanza Se você conseguisse encontrar uma mulher e um cachorro Que aceitasse o cachorro E casasse consigo Sim Muito bem Sim, infelizmente Infelizmente não consegui encontrar o senhor Elidio Procurei em todas as partes que eu sabia onde ele ficava Não encontrei Mudou de casa E procurava ele E felizmente consegui encontrá-lo Foi até a casa dele Sempre que eu ia lá Sempre contava uma desculpa que ele não estava Ou às vezes ele falava que não tem dinheiro Então decidi trazer-lhe até aqui ao tribunal Para ver como é que termina essa história Sim, mas para quê? O que é que pretende? Eu pretendo adquirir os 10 milhões Pretende obter os 10 milhões, não é? Sim Ele prometeu-lhe 10 milhões Sim, 10 milhões de kwanza E você interpretou isso de forma muito séria? Sim, levei isso a peito Mas então vocês estavam naquele ambiente de copos, etc, etc É um ambiente que por vezes não é assim próprio Digamos assim de conversas sérias, né? Não, mas o bêbado O bêbado só fala a verdade Ele só diz aquilo que ele não consegue falar quando está sério Ah, sim? Sim Eu levei em conta a promessa que ele fez para mim Porque promessa é dívida Levei em conta E ele tem que conseguir arcar com o peso das suas próprias palavras Pois, então acha que foi uma declaração séria? Sim O que ele disse lá foi mesmo sério? Sim E que está vinculado a realizar aquilo que prometeu? Sim Com esse dinheiro eu podia mudar a minha vida Quem é que não muda a sua vida com esse dinheiro? Com 10 milhões até eu mudava a minha, não é? Hã? Até mudava a minha Não mudaria a sua? Mudaria? E bem Bom, vamos lá então perceber aqui Vamos lá ver Mas não acha que estes 10 milhões Para o seu caso concreto Terão funcionado como um incentivo? Você não conseguia Encontrar alguém que quisesse ser Sua mulher, não é? E aceitasse o cachorro Mas com esta promessa de 10 milhões Isto não terá facilitado, digamos assim Ou não o terá incentivado A pesquisar melhor A buscar melhor A ser mais célere Nas abordagens? Na realidade eu procurei mais Por causa dos 10 milhões Eu só arranjei uma mulher Por causa dos 10 milhões Se a sua mulher o ouvisse Seria um sério problema Você arranjaria um problema sério Hã? Se ela o ouvisse a dizer Olha, eu só te procurei Eu só procurei por ti Por causa dos 10 milhões Mas isso daria divórcio Mas com os 10 milhões Ela me perdoaria Ela aceitaria ficar comigo Mas que história é essa De querer meter o cão Na relação? O que é que o cão tem a ver Com a relação? Eu amo muito o meu cachorro Amo muito ele, o Max Então eu não posso me casar Sem a pessoa que eu me casei com ele Gostar também do meu cachorro Porque pode acontecer uma situação De ele envenenar o cachorro Ou deitar fora o cachorro Ou matar o cachorro Então eu não quero isso Para o meu cachorro Portanto, o cão faz parte do kit Não é? Ele faz parte da minha família Faz parte do kit? Sim Do agregado? Sim Só falta ir lá Aquele sítio das administrações Para registar E dizer o outro integrante Do agregado familiar É o Max Hã? Sim Muito bem, muito bem Mas pronto Já percebemos que A promessa teve algum mérito Na questão Da célere escolha Da esposa Não é? Isso incentivou Já percebemos isso Muito bem Então vamos aqui perguntar Ao senhor Ilídio Libório Este nome faz-me recordar Acho que conheci um Ilídio Libório Conheci, conheço Ilídio Libório Se pelo menos não era este o nome Era a alcunha Ilídio Libório Mas diga-me lá O senhor Ilídio Libório Este senhor Diz que a declaração Lá no bar Foi séria Não foi brincadeira nenhuma E que por via disso Você tem de Pagar os 10 milhões De quanzas Da promessa Qual é O seu ponto de vista? Este senhor Que diz ser meu amigo Porque se fosse meu amigo Não me teria trazido cá Não, trouxe eu Porque vocês não conseguiram Acertar-se lá Não é? Sim, ele sabia muito Se vocês conseguissem Acertar lá Eu não teria Digamos assim A honra de tê-los cá Ele sabia muito bem Ele chegou no bar Encontrou-me Tomamos uns copos Chegou a lamentar bastante E eu falei Foi sob copos Não é? Foi sob copos Ele sabia que a gente Não estava consciente Ele chegou a lamentar E disse que ninguém aceitaria Porque era uma proposta louca Ele tem que levar o cão Para o seu lar Com a sua noiva Então ele estava tão triste Que eu tive que usar aquilo Como incentivo E eu disse pra ele Que eu daria o dinheiro No dia do seu casamento E ele se quer convidar Para o seu casamento Porque eu não consegui Encontrar o senhor Apareceu um mês depois A dizer que eu tinha que lhe dar Os 10 milhões Isso já não cumpriu com a promessa E ele sabia que a gente Estava sob efeito do álcool A gente não estava consciente Daquilo que a gente dizia E falamos isso Conscientes Estavam Estavam, né? Não se pode dizer Que houvesse aqui Uma situação De incapacidade acidental Estavam conscientes Mas foi na brincadeira Que você disse Sim, porque quando a gente Está sob efeito do álcool Não sabemos controlar As nossas ideias E foi isso que aconteceu Mas foi na brincadeira Mas sabe o que disse? Sabe o que disse o que disse? Sim, sim Mas foi na brincadeira Sim, foi na brincadeira Ele até sorriu Quando eu disse pra ele O problema é saber se foi De forma séria Que você o fez Ou se foi na brincadeira Ele sabe muito bem Que foi uma brincadeira Eu sempre não Você não consegue carregar O peso das suas palavras Ele diz que não foi Brincadeira nenhuma Foi séria Ele sabe que foi uma brincadeira Inclusive ele casou Só pra conseguir os 10 milhões Ele tem que procurar um emprego Em vez de casar E sustentar as suas necessidades Os 10 milhões Vai mudar a minha vida Quer dizer Que ela acreditou na brincadeira Isso já é um problema dele É problema de quem prometeu Você prometeu E tens de cumprir a tua promessa Isso quer dizer Que as tuas palavras Não tem credibilidade Tu sabias que era uma brincadeira E aliás Foi um momento não tão oportuno Para fazer promessas dessas Você é quem prometeu Você tem que estar consciente Das tuas palavras Por que o momento não foi oportuno? Porque foi um momento De extremas emoções Ele estava Já estava triste E ele consumiu álcool Eu consumi Aquilo foi uma forma De incentivar ele Consolar ele Porque ele não achava Ele nem sequer imaginaria Que chegaria a casal Ter uma esposa Que aceitaria isso Eu não sei se foi combina Da parte dos dois Afim de conseguirem os 10 milhões Que foi prometido Foi prometido Também pode ser Sim Numa mera brincadeira Sim Numa mera brincadeira Combina os dois Para ficarem com os 10 milhões Então É isso aí Mas isso não tem provas Você não tem provas Para E ele lembra muito bem Que eu Isto é São daquelas Teses gratuitas Não é? Aquilo que se afirma Gratuitamente É? Pode gratus Afirmatura Gratus negatura Aquilo que se diz Gratuitamente Gratuitamente Também pode ser negado Não é preciso prova Para dizer que não Não vale Muito bem Então esses 10 milhões Iriam completar A felicidade deles Não é? Do casal Ele Acho que ele não estava E você tem 10 milhões? Eu tenho já Tem 10 milhões? Ele sabe Eu estou desempregado Ele foi procurar-me Na minha antiga casa Tive que sair Porque nem tinha Poupa cara-renda Vocês prometem o que não tem? Como é que você promete Aquilo que não tem? Não É o álcool O momento Não é o álcool Não Você falou Quantas próprias palavras Vamos lá Então suspender a audiência Para depois trazermos aqui Uma decisão Para este problema Que vos opõe Vamos sair daqui Sem problemas Vamos resolver isto Então está suspensa A audiência Enquanto o juiz Se retirou Para analisar o caso Vou saber a opinião Da nossa plateia O que a senhora acha deste caso? Deste caso Eu acho que Isso Não era necessário Vir até ao tribunal Porque eles Eles estavam Embriagados E para tal Lebado não fala à toa Não Senhor João Vocês poderiam muito bem conversar Conversamos Por isso é que aqui estão O que a senhora acha? Eu acho que o senhor João Não tem razão Porque ele estava É porque não é no teu caso Não entendo Porque não é no teu caso Ok Se quem engravida assume Por que quem faz promessa Não tem que cumprir? Nem sempre o senhor João Nunca ouviu falar De fuga paternidade Mas o que a lei diz? Quem engravida A lei diz uma coisa Mas na prática É por isso que eu trouxe o senhor Elidio até aqui E senhor João O que é que levou a acreditar O que o senhor Elidio disse São verdades? E por que que eu não podia Que eu não tinha que acreditar Que o que ele disse? Por que me levou a acreditar? Foi essa pergunta que a senhora fez Por que que acreditou nisto? Porque era um momento de desespero Estavas bêbada Tudo bem que era um momento de desespero Vocês estavam aí Para consumir álcool ainda por cima Então a senhora é da opinião de que? De que ele está errado Ele não tinha o porquê De trazer o senhor Elidio aqui Ele não tinha o porquê De acreditar A senhora O que é que acha Do comportamento do senhor João? Eu acho que o senhor Elidio Não tem que pagar nada Até o senhor O senhor João Não tinha que pedir também Esse dinheiro Porque ele é teu amigo Já não é mais um amigo também Vamos deixar a senhora concluir Está bem? Porque senão em casa Fica muito barulho E não nos percebem Está bem? O senhor Elidio é teu amigo Eu acho que você não deveria pedir Nenhum dinheiro Porque Porque segundo Elidio Era uma brincadeira Com certeza Eu não levei na brincadeira Não levei na brincadeira Mas é uma brincadeira Você é meu amigo É um desempregado Ele está me prometendo Dez milhões Fui procurar qualquer mulher Que encontrei Casei Para ele me dar meu dinheiro Qualquer mulher E o senhor ainda diz isso Dessa forma O senhor João É que tem que procurar Emprego Para poder trabalhar É isso? Ele tem que procurar Emprego Para pagar dívida Não O senhor Elidio O senhor Elidio O senhor Elidio O senhor João está errado Não pode ser Só que a lei É que tem que decidir isso Por isso é que trouxeram Aqui no tribunal Exatamente Por isso é que eles aqui estão O que a senhora acha Do comportamento do senhor Elidio? Prometer algo Ao amigo E não cumprir Principalmente porque agora O amigo Arranjou Um compromisso O amigo casou Eu ainda sou da opinião Para esquecer Então a senhora O senhor Elidio O senhor Elidio De chegar e fazer Falsas promessas Para ele Uma vez que ele Uma vez que ele Se comprometeu Em fazer uma dívida Ele deve cumprir A sua dívida Então eu devo ser O protagonista Em aproveitar A oportunidade E poder assim Ganhar os meus valores Mesmo o senhor Estando neste caso Sobre efeito do álcool Mesmo estando Sobre efeito do álcool Não vai ser em consideração Não levo isso Em consideração Porque o bêbado Sabe o que diz Se ele conseguiu Se lembrar Depois do estado De embriaguez Então ele tem noção Do que ele disse E até o amigo conseguiu Casar também Sim ele ajudou Em contrapartida Ele ajudou Mas também Deve honrar Com as suas palavras Porque o simples fato De ele estar bêbado Não significa Que ele deve sair por aí Fazendo falsas promessas Cumpriu Ou seja Prometeu Deve cumprir Com as suas promessas Muito bem A senhora é da mesma opinião A senhora é da mesma opinião Mas leva em conta o momento Se eu não fizesse a promessa Ele nem estaria casado hoje Mas agora viu O que o senhor arranjou Agora imagina O seu amigo Se calhar nem tinha condições financeiras Para ter uma família Ele gostou Ele agora casou Como é que ele faz? Ele vai ter que procurar emprego Eu me entendei para pagar com os 10 milhões A senhora o que é que acha deste caso? Queres trabalhar com o meu dinheiro? Bem, isso é de uma opinião contrária Acerca do senhor João Só que está querendo se aproveitar muito Da situação do senhor Do senhor João? Sim, sim, sim O senhor João está desempregado O senhor Clésio está desempregado Os dois, o Elidio e o João Os dois são desempregados Sim, eu perdi o emprego Há bem pouco tempo E quem pagou os copos Que andaram a bebeira? Não, na altura Na altura eu estava empregado Eu vivia em uma casa de renda Mas eu perdi o emprego Ele sabe muito bem Ele pagou o dele Eu paguei o meu Ah, cada um pagou o seu É um pagou o seu Sim, mas só que o senhor não Parece aproveitar Esse todo o tempo Que está a passar A procurar do senhor Para, pelo menos, Procurar um trabalho Ele me prometeu Dez milhões Eu já planei Vou construir uma empresa Vou vender moda Pois dez milhões Eu não percebo O senhor tem equivocado mesmo Então por isso é que o senhor Quer mesmo que o seu amigo Cumpra Há quantos anos É que o senhor São amigos? Já devia conhecer o senhor O senhor Elidio Não saber quando é Que é o senhor Falou a sério E quando não Nós crescemos juntos Crescemos juntos Mas eu levei O senhor 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 Só um minuto O senhor João e o senhor Elidio Sim, eu sou Apologista Que o senhor Elidio Deve pagar o dinheiro Que prometeu O senhor Tudo bem Que o senhor Estava em efeito De álcool Sim Mas o senhor Estava Estava consciente Que deve pagar Se conseguiu lembrar Que existiu uma promessa Que o senhor fez É porque também O senhor Estava consciente Que estava fazendo Uma promessa Então Ouvir a opinião Ouvir a opinião Da nossa plateia Você em casa Já sabe Se quiser ver As suas histórias Analisadas Aqui na Hora da Lei Basta enviá-las Para o nosso e-mail Hora da Lei Arroba Não era claramente Não há Uma evidência Em como ambos Ou pelo menos Uma das partes Tinha a intenção De criar um vínculo legal Com a promessa É importante Nestas circunstâncias Perceber Se houve mesmo O ânimo Se contra-rendi Isto é O ânimo De contratar A intenção De se obrigar A celebrar Um contrato Válido Este caso Ilustra A importância De se conferir Seriedade E clareza Ao se fazerem Promessas E acordos Especialmente Quando Eles São realizados Em contextos De brincadeira O que há aqui Do lado De Ilídio Libório É uma divergência Entre a vontade E a declaração Portanto Entre aquilo Que se quer E aquilo Que se diz Mas em que se visa Em que não se visa Enganar Terceiro Portanto Não há aqui O objetivo De enganar Rigorosamente Ninguém Pois Procede-se Na expectativa De que a falta De seriedade Da declaração Não passe Despercebida A quem A recebe E quem é que a recebe É João Sumbila Está-se pois Perante uma declaração Não séria Que cresce De qualquer efeito Nos termos Do artigo 245 Do Código Civil Se O declaratário Que é o indivíduo Que recebe a declaração A manifestação De vontade E que é João Sumbila Neste caso concreto Conhecia a falsidade Ou melhor A falta De seriedade Da declaração Ou ela Portanto Essa falta De seriedade Era exteriormente Perceptível Parece Nem chegar A haver Qualquer Declaração Negocial Como acontece De resto Naquelas declarações Scénicas Isto é Que são Realizadas no teatro Por exemplo As didáticas Os exemplos Que são dados Numa sala de aulas Ou em jogos De sociedade No número 2 Do artigo 245 Do Código Civil Preveem-se casos Como Os das Declarações Jucosas A graça pesada E publicitárias Em que a declaração É feita Em circunstâncias Que induzem O declaratário Portanto Neste caso Seria o senhor João Sumbila A aceitar Justificadamente A sua seriedade Mas mesmo Nestes casos A declaração Carece De qualquer Efeito Embora Possa ser Corrigida Pela Responsabilidade Do declarante Pelo interesse Contratual Negativo A chamada Responsabilidade Pré-contratual Que está Prevista No artigo 227 Do Código Civil Portanto Pode haver Responsabilidade Civil Mesmo antes De o contrato Estar celebrado Chama-se a culpa Dá-se a isto O nome de culpa Na formação De contratos A culpa In contra Hendi Na expressão Latina E que está Prevista Portanto No artigo Número 227 Do Código Civil Nestes termos Este tribunal Considera Como não séria A declaração De Elidio Libório Pelo que Nos termos Da supra Mencionada Norma Do artigo 245 Do Código Civil Ela A declaração Não deve Produzir Qualquer Efeito Ou seja Elidio Libório Nada tem A pagar A João Sumbila E com isto Dito Dou por Terminada A audiência Está Encerrada A audiência Acabamos De ouvir A decisão Do juiz Por favor Sr. João Sr. Elidio Também Por favor Sr. João Tenho uma pergunta Para si Como é que vai fazer A partir de hoje Tem o cão O Max Agora tem uma esposa O senhor está desempregado E não vai receber Os 10 milhões Que o seu amigo Prometeu Vou procurar emprego Vai procurar um E vai continuar Com a sua esposa Vai contar o que é que aconteceu Para os senhores casarem Não tem como Já nos casamos É mais difícil Aqui em Angola Então E já ama também Ainda agora Vai aprender com o tempo Vai aprender com o tempo E o senhor Elidio Viu o que o senhor Arranjou Na sua brincadeira Sim Eu não esperava Que ele Recebesse Essa provisinha E agora O que é que o senhor Tem que fazer Não acha que devam Pedir desculpas Ao seu amigo Sim É normal Peço desculpas E espero que ele Resolva com a sua esposa Muito bem Ouviu as desculpas De seu amigo Ouvi mãe Não aceito Pronto Espero que os senhores Resolvam esta situação Está bem? Muito obrigada E assim ficamos Com o primeiro caso Não saia do seu lugar Porque já a seguir Temos outro De 12 amigos Que estão De costas viradas Vina Vina Media Vina Media Medina Media Vina Media